O José Carlos Mariátegui é um jornalista, foi um grande intelectual peruano, que nasce em 1894. Ele é considerado por muitos como o primeiro marxista latino-americano e de fato teve um impacto muito forte, não só no marxismo latino-americano, mas no pensamento crítico latino-americano. Mariátegui representa aquilo de mais criativo que tem o pensamento crítico da região e foi talvez um dos pioneiros em pensar a realidade local, particularmente a realidade peruana, como um espaço de análise a partir de uma matriz teórica mais general que era o marxismo. Ele se apropria do marxismo, especialmente na época em que ele esteve na Europa, de 1919 até 1924, esse lado politicamente, onde ele realiza e aprofunda seus estudos do marxismo. Ele volta ao Peru para entender a realidade social peruana a partir dessa matriz teórica mais general que era o marxismo, que no caso dele de jeito nenhum pode ser considerado o marxismo aplicado ou aplicável, mas um instrumento de compreensão do mundo, uma visão de mundo, que ao analisar uma realidade histórica concreta é capaz de produzir novos elementos teóricos e conceituais, inclusive aportar aquela matriz teórica mais geral chamado marxismo. Portanto, ele é um dos primeiros intelectuais da região que introduz alguns elementos chaves a partir desse processo teórico-metodológico de interpretação da realidade a partir de uma matriz teórica mais geral como era o marxismo. No caso do Mariáte, ele diz, nós no Peru temos condições de avançar para uma revolução socialista, uma revolução indo-americana que tenha como base a comunidade indígena como elemento central desse processo de transformação. As classes dominantes no Peru têm perdido, dizia ele, a sua condição de se convertir em classes dirigentes. São alguns dos elementos centrais que renovam a visão do marxismo, que foram invisibilizados durante o maior auge do estalinismo no nosso continente, que se retoma com muita força a partir dos anos 60, 70 e sobretudo no começo do século XXI, onde quando a realidade, essa complexidade da realidade latino-americana exige visões criativas sobre a compreensão desses processos.